Música Bem vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. No vídeo de hoje a língua sânscrita, uma das grandes línguas da humanidade, a grande língua da Índia clássica, finalmente apresentada aqui no canal. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de visitar a nossa coleção de vídeos aqui no canal. Temos mais de 200 vídeos descrevendo boa parte das línguas do mundo e também tópicos de linguística científica, história da linguística e outras curiosidades. Também não se esqueça de considerar contribuir para o canal através do Apoia-se ou através de algum método listado abaixo na descrição e nos comentários. Bom, a língua sânscrita, como nós sabemos, é uma língua indo-europeia, uma das mais arcaicas e uma das mais importantes línguas indo-europeias porque ela preserva boa parte das características bem arcaicas da família, então é fundamental para o estudo das línguas indo-europeias. Como a gente vê nessa árvore simplificada de evolução das línguas indo-europeias, o sânscrito pertence ao grupo de línguas saten. As línguas indo-europeias são divididas entre línguas saten e línguas kentum. Pelo menos tradicionalmente, essa divisão é absoluta, mas é muito usada ainda. As línguas saten são as línguas que mudaram o som do k inicial para o som do sa. Ou seja, a palavra para sem virou saten, enquanto que nas línguas mais ocidentais, tipicamente da Europa, o som do q, o som do avelar, permaneceu como q. O sânscrito, na verdade, é a língua cultivada, uma língua tanto artificializada, meio que distante da língua popular, que deve ter sido falado na Índia Antiga e no Irã Antigo, na região, toda a região ariana, que vai desde a Pérsia até o norte da Índia, que falavam esses antigos falares arianos coloquiais, cujas versões escritas, cujas versões literárias, usadas nos rituais religiosos, nas tradições literárias de cada povo, foi preservada na forma escrita e foi passada para gerações futuras e que ainda são conhecidas até agora. Então a gente tem o sânscrito védico, que é a forma mais aracaica de sânscrito, presente nos Vedas, que são escrituras religiosas hindus. O sânscrito clássico, que é um dialeto um pouco posterior do sânscrito. E também a gente tem o persa antigo, e outros dialetos irânicos que são bem próximos do sânscrito. Nesse diagrama aqui mais detalhado das línguas arianas, a gente vê que tem o sânscrito védico, clássico, que dá origem aos prácritos, que são a origem, por sua vez, das línguas da Índia moderna, das línguas neo-indianas, neo-arianas modernas. E os dialetos mais ocidentais dos antigos falares arianos eram a base do persa antigo, que só é conhecido por alguns fragmentos de escritas monumentais do Império Aquemênida, em escrita cuneiforme, e principalmente do avéstico antigo e do avéstico novo, que são as línguas presentes nas sagradas escrituras do zoroastrismo, o avesta, que também são, por sua vez, tipicamente consideradas os ancestrais do atual idioma pasto, do Afeganistão. O persa antigo deu o persa médio, o persa pálavi, da época do Império Sassânida, que, por sua vez, deu, já nas épocas islâmicas, o persa moderno. O curdo também faz parte da mesma família e uma série de outros idiomas menores presentes por toda a região ali do sul da Ásia. Tipicamente, as línguas arianas, ou são chamadas de indo-iranianas, ou indo-irânicas, são divididas no ramo ocidental, que é o ramo iraniano, que está a oeste do rio Indo, que a gente vê nesse mapa, corre pela região que atualmente é o Paquistão. E as línguas a leste do índio são as línguas ditas indianas, ou línguas sânscritas, como Indigo, Jarate. E essa divisão já se operava na antiguidade, a gente já tinha os dialetos arianos da região ocidental, se distinguiam dos dialetos a leste do rio Indo, para alguns fenômenos fonéticos, o principal dos quais era a diferença entre o fonema S, como evoluiu nos falares ocidentais, irânicos, o S virou H, ou seja, o Sa virou Ra. Isso se reflete no próprio nome na Índia, esse nome do rio Indo é o nome que foi dado do lado de K, do lado ocidental desse rio. Os indianos conheciam com o rio Sindu. Esse S inicial do rio, no lado ocidental do rio, passou a ser Hindo. E daí é que vem a origem da palavra Hindo, Hindu, Índia, Hind. Os indianos nunca se chamaram de Hind. Essa palavra foi dada aos indianos pelos persas, especialmente em tempos mais tardios, na época sassânida, na época islâmica, justamente baseado no rio. Era o nome que se dava para as pessoas que moravam do outro lado do rio, Hind. Como os persas chamavam, justamente porque o S inicial do nome mudou para H. Já a palavra Irã, que designa a maioria dos povos a oeste do rio Indo, vem da expressão Bume Arianam, a terra dos senhores, a terra dos arianos. Tanto os indianos quanto os persas e outros vários povos dessa grande família antiga de línguas indo-europeias, chamavam-se mesmo de arianos na antiguidade. Então, os imperadores da Pérsia, quando se escrevia no Império Akemene, da quais eram os idiomas do Império Persa, falavam que o idioma principal, o idioma falava pelos reis da Pérsia, era o idioma ariano. Eles não chamavam a linguadeira de persa. Da mesma maneira como os criadores do Avesta, o Zoroastro, que falavam um dialeto mais oriental de persa, eles não falavam, eles não se consideravam falantes de avéstico, não existia isso. Era falantes de ariano, eram dialetos arianos. Existia um grande dialeto, contínuo dialetal, indo desde o Irã até o rio Ganges, na Índia. E os falares arianos na Índia, ao serem cultivados como língua literária, passaram a ser designados como sânscrito. Sânscrito é uma palavra que vem de san, que indica junto, harmonia e kurt, que é o participo passado que vai fazer. Aquilo feito em harmonia, aquilo junto, aquilo que é composto, aquilo que é artificial, que é cultivado. Então, sânscrito significa culto, criado pelo ser humano, artificial, uma coisa culta, erudita. Então, sânscrito também não era o nome da língua. Se você perguntasse para um indiano da época lá de Buda, o próprio Buda, se você perguntasse para ele que língua ele falava, o Buda já vivia numa época em que o sânscrito era uma língua diferente. O sânscrito já estava meio que extinto. Essas diárias antigas, já falava-se o Pali e outras línguas. Mas eles iam falar naquela época, mesmo na época do Buda, eles falavam a língua que eles falavam a língua ariana. A língua ariana, essencialmente, era esse grande complexo dialetal, desde Bangladesh até a região da Mesopotâmia. Aqui a gente vê a evolução do sânscrito clássico, não é bem do sânscrito, porque o sânscrito era a língua literária, as línguas indianas evoluíram a partir do ariano indiano, dos dialetos orientais arianos, vulgares, falados pelo povo, e do ariano vulgar oriental, evoluíram os prácritos, que foram falados na Índia entre 600 a.C. e mais ou menos o começo da nossa Idade Média, o final da nossa Antiguidade, que foram o Shaurasene, o Maharashtri, o Magadi e o Pali. O Pali é o mais estudado, apesar de não ter descendentes, ter esse instinto na Antiguidade, o Pali é o mais estudado dos prácritos atualmente, porque é a língua sagrada das escrituras do Budismo. E aqui a gente vê a distribuição dos principais falares neo-arianos, ou neo-indo-irânicos. por toda a Índia, desde o curdo, passando pelo Luri, pelo persa, o Panjabi, o persadário, o pasto, o hindi, até o pengalês, o Gujarati, etc. E para entender a situação linguística da Índia em maior detalhe, da Índia moderna, vocês têm que assistir o vídeo aqui As Línguas da Índia, que está feito em duas partes, aqui no canal, e dá em detalhe, não só a situação linguística, como também uma descrição gramatical bastante detalhada das várias línguas da Índia moderna, não só das línguas arianas modernas, como das línguas dravídicas também. Aqui é alguma das fontes que eu usei de pesquisa, que eu já tenho usado há vários anos para pesquisar o sânscrito, que é uma linguagem importante. Tem livros em alemão, livros em russo, livros em inglês, em português eu não conheço nada. Tem o Teach Yourself Sanskrit, que é bonzinho, nos melhores, Teach Yourself. Para a língua Pali, que eu menciono brevemente aqui no canal, eu estudei essa gramática de Müller, que foi publicada em 1884, e vocês encontram gratuitamente na internet. E para estudar o avéstico, eu estudei esse livro em alemão, de Karl Hoffman, e Bernd Forsman, e também o livro de Robert Beeks, A Grammar of Gatha Avestan. O sânscrito é uma das línguas de atestação mais antiga dentre a família indo-europeia. Só o Itita realmente tem uma forma escrita que data de uma época anterior ao do sânscrito. Embora o sânscrito em si, especialmente seu parente próximo, que é o persa avéstico, seja um representante de uma forma de indo-europeia um pouco mais arcaica que é o próprio Itita. O Itita não tinha gênero neutro, por exemplo. O grego micênico também tem a sua antiguidade, embora tenha uma literatura bastante limitada, que é a escrita linear B. E as línguas arianas, aí tem entre parênteses uma outra data. Essa data posterior, seria o fato de que as línguas arianas só foram escritas muito tardiamente. mas quando elas foram escritas, elas já foram escritas baseadas em uma tradição oral que preservava as línguas arcaicas que não eram mais faladas na época em que a escrita surgiu na Pérsia e na Índia tardiamente. Então, o sânscrito começou a ser escrito só por volta do ano 600, 550 a.C., uma época em que ela já era uma língua morta, mas era preservada na tradição oral, tanto o sânscrito védico quanto o sânscrito clássico. O persa-avéstico ainda é mais extremo, porque o persa-avéstico representa uma língua que foi falada por volta de 1200 a.C., especialmente o avéstico velho, o avéstico antigo, que supostamente seria a língua de Zoroastro, mas ele só foi realmente escrito a partir de 350 a.C., na época do Império Sassânida. Antes disso, deve ter havido uma escritura avéstica, uma escritura zoroastrista na época do Império Akemen, mas essa escritura, se é que existiu, foi destruída pelos gregos quando ocorreu a invasão de Alexandre o Grande, que destruiu o Persépolis, destruiu o Império Persa, e boa parte se perdeu, boa parte da literatura persa se perdeu. Então, a escrita só é introduzida na Índia por volta de 500 a.C., justamente na época do Império Persa. O Império Persa cria um ambiente multicultural muito grande, que inclui uma parte do norte da Índia, dessa região do Rio Indo, e a escrita aramaica, que era muito usada pelos persas, tinha uma circulação muito ampla, porque o aramaico era a língua veicular, a língua franca do Império Persa, ela é conhecida pelos indianos e adaptada pelos indianos, que criam, com base muito vaga no alfabeto aramaico, em alguma variedade de alfabeto aramaico oriental usada pelos persas, eles criam o alfabeto brâmi por volta de 500, 400 a.C. A escrita brâmi, ela foi adaptada para vários idiomas da região não só da Índia, como também do Tibete e do Sudeste Asiático. Então, o curioso é que quando ela é adaptada para uma língua nova, essa escrita tipicamente ganha uma forma quase que nova, quase que cada escrita, cada língua que adapta essa escrita para si, cria uma nova variedade da escrita brâmi, a ponto de ser considerado o alfabeto novo. Então, é por isso que a gente tem todas essas variedades escritas chamadas brâmicas, modernas, espalhadas por toda a região da Índia e do Sudeste Asiático. Então, a escrita do tibetano, as escritas das línguas dravídicas do Sul da Índia, que não tem parentesco com o sânscrito, o dravídico representa um ramo de línguas que estava ali antes do índio europeu chegar. Então, o dravídico são excelentes línguas que estavam espalhadas por todo o subcontinente indiano, inclusive pelo Vale do Rio Indo, pelo norte da Índia, pelo Ganges, antes dos arianos indo-europeus chegarem. A escrita do tailandês, do birbanês, do cambojano, a antiga escrita da indonésia, que era usada no javanês, no balinês, todas elas têm uma origem brâmi, embora tenha um formato muito diferente das letras para cada língua, como a gente vê nesse mapa aí. Uma coisa muito interessante que o sânscrito é a sua própria tradição gramatical, acho que é uma língua cuja tradição de análise gramatical pelos seus falantes nativos é mais interessante, é quase tão interessante, pelo menos, quanto a própria língua, porque os indianos desenvolveram uma sofisticação teórica, quase físico-matemática, tão avançada na análise da língua que só realmente no ocidente, a linguística ocidental, só a partir do século XIX e do século XX, começou a pensar em analisar a língua de uma maneira tão científica, tão teoricamente avançada, de tamanha sofisticação teórica. Os indianos antigos, como Panini, no seu livro Ashtar de Rai, desenvolveu a sua via caranya, que é a tradição gramatical, a análise gramatical, que sempre parte do pressuposto que existem raízes lexicais armazenadas na memória humana, e a partir dessas raízes, você gera as palavras que você vai usar realmente na língua. Então, as raízes teóricas armazenadas na nossa mente passam por processos morfológicos e fonológicos que só a partir do final da aplicação desses processos as raízes podem virar realmente palavras. As raízes seriam palavras que nunca são ditas. Parece um pouco aquela música do Renato Russo, quais são as palavras que nunca são ditas? Eu diria que são essas, são essas raízes lexicais que existem na nossa mente. A ciência moderna praticamente prova que realmente existe, a língua é armazenada de uma maneira teórica na nossa mente, e cada frase que a gente produz é uma aplicação de uma série de regras em cima dessa teoria, dessa forma teórica básica que está armazenada na nossa mente. E os indianos já descobriram isso vinte e tantos séculos antes da ciência ocidental. A escrita de Vanagari é organizada em um princípio silábico. Cada consoante tem uma vogal inerente, que é a vogal A. A gente vê o símbolo K e DA. Esses símbolos são um símbolo só, mas já tem o A grudados em si. Para você colocar outras vogais, tem que acrescentar alguma coisa a essas letras. Então, o A longo é um palito depois da letra. E CO, DA. O E é um traço em cima na letra. Q, D. O I é um traço antes com um redondo em cima. O I longo é um traço depois com um topete em cima. E assim por diante. O CO também é um traço depois com um topete em cima. O CAL são dois topetes em cima. O CU é um conchinho embaixo. U do CU é quase uma cedilha, uma concha, um gancho embaixo da letra. E o encontro consonantal com R é feito também com um diagonal partindo do meio da letra em direção à parte inferior esquerda da letra. CRA, DRA, é só você colocar essa barra diagonal embaixo da letra. Para você juntar uma letra com outra e tirar o A inerente, em vez de você juntar K e T e fazer K, você pode juntar K e T e fazer K, para você tirar o A do K, você tem que juntar a letra K com a letra T meio que grudando uma na outra. Então você tem aí o KTÁ, que é uma nova letra grudada a partir das duas letras independentes que tinham A sozinho. O R é um pouco diferente. Quando você gruda o R com uma letra posterior a ela, ele fica em cima, ele vira uma espécie de topete em cima da letra. Então a gente tem aí um DA com um topete em cima e fica RDA. se você quer escrever SARDA, você tem que usar essa compiração aí. Quanto a fonética em si, o sânscrito, bem como boa parte das línguas da Índia, é caracterizada pela presença de não só consoantes aspiradas, o que não é tão incomum, as línguas indianas europeias têm muita aspiração, que é esse som de H depois da consoante, mas principalmente pelas consoantes retroflexas. A presença de consoantes retroflexas é uma característica quase universal das línguas da Índia, que provavelmente estava presente nas línguas dravídicas antes dos indo-europeus chegarem, e os indo-europeus absorveram essa tendência para o contato com as línguas dravídicas, talvez outras línguas que a gente não conhece, que foram extintas com o tempo, que tinham também esses sons retroflexos já na antiguidade remota. Então o retroflexo é um som que é pronunciado com a língua meio que curvada para trás, tocando o alto do palato. então ao invés de você ter da, você tem da, ao invés de você ter ta, você tem ta, ao invés de você ter na, nha, la, la, sa, sha. Essas são as retroflexas, algumas delas ocorrem também aspiradas, ta, ta, também tem a retroflexa que é aspirada além desse retroflexo, ta, ta, da, da. Algumas consoantes que não são de língua, não são pronunciadas com a língua, então não podem ser retroflexas, como o ba, que só tem a aspirada, ba, pa, pra, o ka e o ga, que são velares, também não podem ser retroflexas, porque não são pronunciadas com a ponta da língua. Então, ka, ka, ga, ga, e também o cha, que é uma palatal, tem a sua aspirada, cha. Geralmente, as consoantes retroflexas são transcritas em alfabeto latino pelo sistema de transliteração das línguas índicas desenvolvidas já no século XIX, que é um padrão que eu vou adotar aqui no vídeo. Eles usam um pontinho embaixo da letra para indicar a consoante retroflexa, exceto a letra M, a letra M tem um pontinho embaixo para indicar que ela meramente está nasalizando uma vogal anterior. Então, o sânscrito tem vogais nasais, geralmente se isso é indicado pelo M com um pontinho embaixo. O N, que pode ter um acento agudo ou um tio em cima, representa o N palatal, nha, o S palatal é cha, cha, e a letra V representa um som meio que entre o V e o W, vá, 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 embora às vezes seja realizada como V, às vezes como o A, especialmente dependendo da região da Índia onde o sânscrito está sendo pronunciado hoje. Quanto às vogais, a gente tem no sânscrito as vogais cardinais normais, A, E, I, O, U, exceto que algumas vogais ocorrem longas também. A vira O, I vira I, E vira E, O vira Al, está curioso que não tem um O longo, é o O longo considerado um ditongo Al, e o U que vira U. Também existe uma vogal retroflexa, que é o R, R, ele é transcrito com R com um pontinho embaixo. Então a gente tem, por exemplo, palavras como Perchati, ele pergunta, Curta, feito. A gente tem que entender também o fenômeno da gradação vocálica em sânscrito, que é o fenômeno que vai ser aplicado na morfologia, a gente vai ver daqui a pouco a parte da gramática, certas formas da declinação, certas formas da conjugação verbal, pega uma vogal básica da raiz verbal ou nominal e aplica uma certa gradação, dependendo da forma da conjugação, você tem que aplicar a gradação guna ou a gradação verdi. A gradação vem da básica, depois você aplica a média e a alta, que é o guna e o verdi. Então tem vezes que uma raiz que tem um u vira o ou às vezes vira ao ou às vezes ele até reduz a raiz tem um ai que às vezes vira e ou um ar que vira er isso varia bastante. Isso é um processo gramatical já. E aqui a gente tem uma amostra do sânscrito falado. Prestem bem atenção. O que é isso? Seus E aí 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 E aí